Música Prazer feliz no meu coração Já não importa que eu O que passou, passou e com ele Música 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 Eu não consigo esquecer Para me mover muito tempo sem você Sem você Música 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 Desse estilo que eu toque? O estilo? Eu gosto, porque é uma música assim, quando você tá com o violão tocando, é uma música que eu gostaria de ouvir. Sabe, a voz fica bacana, a música assim, o MPB desse mais clássico do Brasil, ele tem isso daí, de trazer uma coisa bem suave. Que nem num show que nem hoje foi voz de violão, acho que todo mundo gosta, né? Claro. Não agride o vídeo de ninguém, a gente tá na tarde, todo mundo comendo. Como vê aqui, São Pedrinho, tem muitos artistas, muitos cantores, guitarristas. Tem bastante música aqui na cidade. E o pessoal é bem eclético. Eu faço MPB, eu faço Sama, tem o pessoal que faz rock, tem o pessoal que faz chorinho, tem o pessoal que faz assim... É bem eclético a região. Tem o pessoal do sertanejo também, que é a região interior, né? Você vê como competitividade ou como... Eu não imagino, aqui é tudo amigo. Tudo amigo. Acho que a música é um dos ramos, assim... Fone. Dos meios, assim, que o pessoal não tem essa competitividade. O Rodrigo, ele vem, ele toca em outra banda, eu também, a gente toca junto no lugar. É sempre bacana isso, pelo menos aqui em São Pedro. A gente tem uma união, assim, com o pessoal que toca na noite, que tá aí. Mandar uma mensagem para o povo que teve a ver por esse aniversário de São Pedro. Olha, mensagem que eu deixo pra todo mundo, tenham mais amor, tá certo? Porque assim, sem amor o mundo não vai ser nada, tá bom? Gente, é meu recado pra vocês, assim, então busquem, voltem a ser românticos, sabe? Ninguém perde nada fazendo isso. Muito obrigado.